Olá amigo telespectador da rede de TV mais TV Arte HD. Começa agora mais uma edição do plantão de notícias e vocês vão acompanhar conosco as notícias da semana. Lula volta a criticar Elon Musk após críticas ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que recria o DPVAT. Novo governo de Portugal aperta o círculo controle de imigração. Plenário aprova cassação do mandato de Chiquinho Brasão. Na cassação de Sérgio Mouro, TRE do Paraná mantém o mandato do senador após questionar gastos de pré-campanha. Começa agora mais um plantão de notícias. O presidente Lula voltou a criticar Elon Musk, o dono do CIS, antigo Twitter, que baixou o tom das críticas ao governo e ao Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes se pronunciou fora dos autos pela primeira vez e afirmou que a liberdade de expressão não pode ser usado, abre aspas, na defesa da tirania. Fecha aspas. Acompanhe. Foi a primeira manifestação pública de Alexandre de Moraes fora dos autos. Na sessão desta quarta, do Supremo, o ministro falou que a liberdade de expressão não pode ser usada para a defesa da tirania. Tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Já o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e o decano da corte, Gilmar Mendes, criticaram o modelo de negócio das plataformas sociais e defenderam uma regulamentação. Acredito que as manifestações veiculadas na rede social X, antigo Twitter, apenas comprovam a necessidade de que o Brasil, de uma vez por todas, regulamente, de modo mais preciso, o ambiente virtual. O que existe é um modelo de negócios que vive do engajamento. E, desafortunadamente, o ódio, a mentira, os ataques às instituições, trazem mais engajamento, infelizmente, do que o discurso moderado. A crise entre o governo e a plataforma social vai além das críticas recíprocas. A Starlink, empresa de Musk, foi ameaçada de corte de fornecimento de sinal de satélites em lugares mais remotos do país por conta da crise promovida por Alexandre de Moraes e Musk. Segundo o jornal O Globo, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que representantes do X no Brasil sejam ouvidos para esclarecer se Musk tem atribuição de determinar a publicação de postagens na rede e se perfis suspensos pela justiça foram liberados. Nesta quarta, o dono do X baixou o tom das críticas. Em nova postagem, Musk disse que a plataforma respeita as leis do Brasil e de todos os países onde atua. Mas, quando a empresa recebe uma ordem que contraria a lei, deve recusar. O comentário foi feito após uma postagem do próprio X, informando que no centro do debate estão ordens recebidas pela empresa em desacordo com o marco civil da internet e a Constituição brasileira. Ainda nesta quarta, o presidente Lula voltou a criticar Musk durante um evento no Palácio do Planalto. O crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouze falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. A Câmara de Deputados aprovou o projeto de lei que recria o DPVAT, o Seguro Obrigatório para Vítimas de Acidentes de Trânsito. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado para entrar em vigor. Acompanhe. O Seguro Obrigatório, ou DPVAT, está extinto desde 2020. O pagamento era obrigatório para todos os donos de veículos. O texto segue para o Senado e, se aprovado, a cobrança será recriada e o imposto passa a se chamar SPVAT. Durante a discussão na Câmara, os deputados também aprovaram um dispositivo que altera o arcabouço fiscal. A mudança foi inserida de última hora no projeto. Com isso, o governo poderá antecipar a ampliação de quase R$ 16 bilhões em despesas no orçamento deste ano. Pelas regras atuais, o governo federal pode aumentar as despesas caso a previsão de receitas seja melhor que a arrecadação do ano passado. Isso seria definido a partir do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas, divulgado no dia 22 de maio. Agora, o texto aprovado na Câmara antecipa essa liberação com base no relatório divulgado no dia 22 de março. Entrar com uma emenda às 19h30, querendo antecipar a arrecadação. Já quer arrecadar sempre mais do que deve. E quando não arrecada mais, quer antecipar a arrecadação. Chega! Não é assim que se governa. Não é com essa ferocidade fiscal. A regra do arcabouço permite abertura de crédito suplementar ao final do segundo bimestre, avaliando as receitas e as despesas. Qual é a única mudança que nós estamos fazendo? É a possibilidade de abertura de crédito suplementar ao final do primeiro bimestre, quando confirmar ou não a receita e a despesa. Se a receita aumentou, se a despesa está controlada, o poder legislativo pode abrir um crédito suplementar. Vale ressaltar que o DPVAT havia sido extinto em 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro. E o novo primeiro-ministro de Portugal, Luiz Montenegro, apresentou ontem o plano de governo para o país. Entre as prioridades, o maior controle da imigração, com medidas que podem dificultar a vida dos brasileiros que já estão no país e dos que ainda pensam em se mudar para lá. Nunca houve tantos estrangeiros vivendo em Portugal. Nos últimos 10 anos, a população imigrante regularizada duplicou. Já são mais de 800 mil residentes, 30% deles brasileiros, nacionalidade que lidera o ranking. O aumento coincide com o período de governo do Partido Socialista. Sob o comando do ex-premier Antônio Costa, o país passou por mudanças que facilitaram a regularização de imigrantes, como a criação de uma permissão específica para cidadãos dos países de língua portuguesa e simplificação de documentos para estudantes. Agora, o novo governo promete rever as políticas migratórias. Vencedora das eleições no mês passado, a coligação Aliança Democrática de Centro-Direita apresentou hoje ao parlamento o programa que pretende cumprir durante o mandato de quatro anos. O documento diz que Portugal deve ser um país de portas abertas à imigração, mas não de portas escancaradas. E cita objetivos quantitativos, sugerindo que pode haver número máximo de autorizações de residência concedidas. O texto também fala em ponderar a alteração do regime para que os documentos só sejam concedidos quando o imigrante já tiver assinado um contrato de trabalho ou tenha visto específico para procura de emprego. Mudanças que podem ter impacto direto na vida dos brasileiros. Muitos entram no país como turistas, sem nenhum tipo de visto. E só aqui fazem o processo de regularização, que chega a levar anos. Agora, o plano vai ser debatido pelos deputados nos próximos dois dias. A coligação vai precisar de apoio de outras legendas para a aprovação das reformas. O ministro da Presidência ressaltou que as medidas refletem as reivindicações dos eleitores. Relativamente às prioridades, elas são naturalmente aquelas expressas pela escolha dos portugueses. Um país mais justo e solidário, em que há uma preocupação muito grande em salvar o Estado Social que vive uma profunda crise da saúde, à habitação, à educação e à justiça. E a Câmara de Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 10, o parecer que determina a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brasão, sem partido, no Rio de Janeiro. Em votação no plenário da Casa, 277 deputados votaram a favor e 129 votaram contra, além de 28 abstenções. Acompanhe. A discussão desta quarta-feira sobre o futuro político de Chiquinho Brasão começou no Conselho de Ética da Câmara. O colegiado aprovou, no fim da manhã, a abertura de um processo disciplinar contra o deputado. Essa apuração pode levar à cassação do mandato de Chiquinho, que já foi expulso do próprio partido, o União Brasil. Numa outra frente, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 39 votos, contra 25, o relatório favorável à manutenção da prisão de Chiquinho, decretada pelo Supremo Tribunal Federal há pouco mais de duas semanas. A discussão durou cerca de quatro horas e focou na constitucionalidade da prisão do deputado. Parte da oposição afirma que a decisão da primeira turma do Supremo foi arbitrária. Todos nós queremos aqui que haja punição. Se o deputado cometeu esse crime bárbaro, um crime brutal, que ele seja de fato punido por isso. Mas eu sou favorável à legalidade. Já cometeram diversas barbaridades aqui, que inclusive a Câmara dos Deputados acabou aceitando, como foi o caso do deputado Daniel Silveira, que não cometeu também crime e não foi inafiançável. É claro que a nossa decisão aqui, ela é uma decisão soberana, grandiosa, de alta repercussão social. Não é uma decisão judicial, é uma decisão vital. E quem, por acaso, quiser liberar esse deputado, prejudicando as investigações, estará, na verdade, ajudando concretamente a milicianização da política, a gangsterização da política, o atraso, o retrocesso, o crime no Brasil. Logo depois da votação, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, celebrou a decisão da CCJ. Foi uma vitória da democracia e do Estado Democrático de Direito e contra o crime organizado no Brasil. Chiquinho Brasão é um dos suspeitos de encomendar a morte da vereadora carioca Marielle Franco. Segundo a investigação da Polícia Federal, ele lidera uma milícia que disputa o controle da Zona Norte do Rio de Janeiro. Na época do crime, a vereadora carioca tentava destinar parte do território a iniciativas de moradia popular. A prisão, entretanto, partiu de uma interpretação do Supremo de que o parlamentar seguia cometendo os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Ao longo da investigação, cinco testemunhas do caso foram assassinadas. E apesar da vitória no TRE do Paraná por cinco votos a dois, o mandato do senador Sérgio Moro, do Podemos, continua ameaçado. Os partidos que tentam caçar Moro, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e o PT do presidente Lula, podem recorrer ao TSE, que terá a palavra final no caso. O que será julgado é um possível abuso de poder econômico por causa do uso de recursos públicos na pré-campanha. O relatório de correição do CNJ concluiu que houve uma gestão caótica de verbas resultantes dos acordos firmados com empresas pelo Ministério Público e homologadas pela 13ª Vara. Neles, a Lava Jato repassou a Petrobras mais de R$ 2 bilhões, no período em que a companhia era investigada nos Estados Unidos. O relatório afirma que foi verificado um possível conluio envolvendo os operadores do sistema de justiça, no sentido de destinar recursos do Brasil para permitir que a Petrobras pagasse acordos no exterior, que retornariam para interesse exclusivo da força-tarefa. Cerca de R$ 2,5 bilhões seriam para criar uma fundação de combate à corrupção. A repercussão negativa diante da proposta fez a Lava Jato desistir da ideia e o dinheiro, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi destinado à educação e ao combate a queimadas na Amazônia. O julgamento no CNJ está previsto para acontecer na próxima semana. Nós vamos agora às notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Antes, porém, vamos acompanhar as principais manchetes. Operação conjunta do governo do Estado fecha ferro velho irregular em Magé. Moradores de Teresópolis cobram serviço emergencial em bairros. O dia D de vacinação contra a gripe em Guapimirim e em todos os postos de saúde. E cliente tem dia de fúria e quebra tudo em loja em Rio das Ostras. Nova Amai realiza serviços de manutenção em cachoeiras de macacu. É contigo, Maurício Aragão. Uma operação conjunta entre vários órgãos do governo estadual, como DETRAN, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria de Fazenda e INE, Instituto do Meio Ambiente, levaram ao fechamento de um ferro velho localizado às margens da BR-116, em Magé. A operação desmonte autou o estabelecimento por falta de documentação e crime ambiental. Os veículos sucatas que estavam armazenados em local inadequado serão retirados e destinados à reciclagem. O presidente do DETRAN, Glaucio Paes, ressaltou que essas empresas de desmontagem têm que se adequar à legislação vigente, que visa, através do credenciamento das empresas, não só a redução de crimes de roubo e furto de veículos, mas também auxiliar na comercialização de peças com origem comprovada. A gente traz agora o apelo de moradores do bairro Granja Florestal, de Teresópolis, com relação ao início da Rua Michel Huck, que é também ali conhecido como a subida para a Granja Florestal, principal acesso ao bairro. E a galeria está afundando, o piso está todo irregular, os buracos ficam no meio de uma curva, causando, assim, risco de acidentes. E, além disso, o risco de que, de uma hora para outra, a galeria venha a romper novamente e agrave o quadro, que já é ruim, deixando os moradores até mesmo sem acesso. Está feito aí o registro e o pedido dos moradores à Prefeitura de Teresópolis. O sábado, 13 de abril, é o dia D da campanha de vacinação contra a influenza no Brasil e será também em Guapimirim. De oito da manhã a uma da tarde, estarão sendo feitas as vacinações a todo o público-alvo, que você confere aí no card, nos postos de saúde e também no centro pediátrico do município. Qualquer detalhe a mais, você confere nas redes sociais e no site da Prefeitura. O homem teve um ataque de fúria em Rio das Ostras. As imagens viralizaram nas redes sociais. O cliente de uma loja de eletrodomésticos e imóveis teria feito uma cobrança de um móvel na loja e o prazo para a entrega do mesmo havia expirado. O homem foi à loja para tentar cancelar a compra. Só que se revoltou a ter a notícia de que teria que pagar 15% do valor do móvel para cancelar a compra. Ele então pegou um machado e começou a quebrar vários dos produtos presentes na loja. A Polícia Militar, segundo a Super Rádio Tupi, que tentou contato com a PM do município, não havia se pronunciado ainda sobre o caso. A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu divulgou o balanço dos últimos dias das ações da Nova Amai, responsável pela manutenção das redes de abastecimento de água e esgoto. Segundo a Prefeitura, nos últimos dias foram realizados diversos serviços de manutenção em bairros como Papucaia, Japuíba e também na Ribeira. Vale lembrar que em caso de problemas com a rede de água e esgoto, o cidadão de Cachoeiras de Macacu deve ligar ou enviar mensagem no WhatsApp da Nova Amai, o DDD 21-2649-2040. Vamos agora à previsão do tempo. O Rio de Janeiro tem previsão de sol o dia todo com muitas nuvens de manhã. À noite, com possíveis pancadas de chuva. Nesta quinta-feira, a frente fria se desloca em direção ao sudeste e deve ajudar ainda a formação de nuvens carregadas sobre boa parte do sul do Brasil. No sudeste, teremos ainda a condição de chuva, essencialmente nas áreas próximas ao litoral, que essa chuva deve ser um pouco mais frequente, e de maneira geral, as pancadas acontecem com mais intensidade nesta quinta entre o Triângulo Mineiro e o sul de Minas Gerais. Algumas áreas da Serra Fluminense também podem ter pancadas de moderada forte intensidade. Mas o predomínio ao longo do dia em toda a região é de sol, e essa chuva chega apenas no período da tarde, assim como na capital paulista, uma chuva que encerra o dia e de maneira não muito significativa. Na cidade de São Paulo, Vitória e as áreas do norte de Minas Gerais, inclusive, não tem previsão de chuva, assim como o presidente Prudente e a Varé, por exemplo. E falando em esportes, futebol, você confere com Maurício Aragão os resultados dos jogos da Libertadores da América. Antônio Alexandre, a bola rolando pela Libertadores da América na noite desta quarta-feira, e o Flamengo fez o dever de casa. Ganhou do Palestino do Chile por 2 a 0. Gols de Pedro e Léo Ortiz. O outro carioca já havia jogado na terça-feira o Fluminense, também havia ganho por 2 a 1 do Colocó. E nesta quinta-feira é a vez do Botafogo entrar em campo em busca da reabilitação, depois de perder em casa para o Júnior Barranquilla. O problema é que o Botafogo encara a LDU fora de casa. E finalizando a nossa edição de hoje, a gente comunica aos magienses que se juntam aos mais 4 municípios da Baixada com eleições em segundo turno. Após contabilizar mais de 200 mil eleitores, o município de Magé terá eleições em dois turnos. O quadro político da cidade, o atual governo, com mais de 70% de aprovação da população, poderá, ainda assim, fechar as urnas com a vitória no primeiro turno. Todavia, um possível realiamento das alianças em segundo turno, caso haja, recoloca a oposição em disputas mais equilibrada diante da nova regra estabelecida. A medida confirmada por fontes oficiais do TRE terá mudanças na disputa tanto da majoritária quanto na proporcional, ou seja, eleições para prefeitos e vereadores. Os partidos, já com suas nominatas estabelecidas, devem agora repensar suas estratégias e recompor alianças pensando em possíveis composições da nova realidade eleitoral. Nós vamos acompanhar como se comportam os bastidores da política local e trazer a análise do quadro para os nossos assinantes. E assim nós vamos terminando mais essa edição do Plantão de Notícias, agradecendo a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, do nosso canal televisivo, e agradecendo também a nossa equipe técnica que nos dá o conforto de assistirmos a nossa programação. Muito obrigado e até a próxima edição. Subcítio agora é giga mais! Assine já e vire um cliente que tem sempre mais! O governo federal investe no Rio de Janeiro com as obras do novo PAC. Isso é bom para todo mundo! É mais desenvolvimento, com a conclusão de 61 unidades de produção de petróleo e gás natural. É mais saúde, com a nova sede do Inca. É mais educação, com seis novos campi do Instituto Federal. Mais casa própria, com milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. É mais emprego, renda e qualidade de vida para o estado do Rio de Janeiro. É o governo federal, é o novo PAC. É o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Para você, lata. Para ele, caça. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo? Para o mosquito da dengue, é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Olá, pessoal. Estou aqui para anunciar mais uma grande inovação do nosso governo. Oi, Vinícius. Deixa eu falar. Claro, fique à vontade. Olá, eu sou o Garrinchinha, seu servidor público virtual e inteligente. Estou aqui para ajudar você a emitir seus documentos com segurança e facilidade. É isso mesmo. Agora, com o Garrinchinha, o seu servidor público virtual, ficou muito mais simples e mais fácil emitir o seu alvará, certidões, IPTU, requerimentos, entre outros documentos, até fazer parcelamentos. Isso mesmo, Vinícius. basta adicionar o meu número no WhatsApp. Anota aí, pessoal. 21 9 7151 3569. Garrinchinha, você também está presente no nosso site, não é isso mesmo? Correto, Vinícius. Basta digitar magé.rj.gov.br e acessar o chat que dou aquela ajudinha para agilizar os seus documentos. Pessoal, o Garrinchinha é tão inteligente que basta mandar uma mensagem de voz e ele entende a sua solicitação. Obrigado, Vinícius. Consigo também identificar o seu pedido com uma foto do documento do ano anterior. Essa eu não sabia, hein, Garrinchinha? Inclusive, você que é servidor municipal, pode solicitar contra-cheques, informes de rendimento e outros serviços. Muito bem, Garrinchinha. Estamos sempre apostos para trazer novas tecnologias a fim de facilitar a vida da população magiência. Eu espero que os servidores, os cidadãos e os investidores façam bom uso de mais essa ferramenta que a Secretaria de Governo desenvolveu com muito cuidado e que espera que seja de grande valia para todos vocês. Um forte abraço. É isso aí! Governando com amor e a todo vapor! Tenho certeza que você já me viu por aí. No chão em que você pisa quando sai de casa, na iluminação e na drenagem, nas pinturas, calçadas e meio-fio, quebrando ou construindo em escolas ou hospitais, a convivência em sociedade depende da gente. Estamos na limpeza, praças, parques e onde você menos esperar o voo está. Temos dedicado toda a atenção em transformar nossa cidade e melhorar a sua qualidade de vida. Nosso nome é Trabalho. Magé tem história e a história do Brasil literalmente passa por Magé. a lenda do encantamento da indígena mirinjiba, o axé de Maria Conga e os milagres do padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo. Praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imaginem o que seria do Brasil sem Magé, a Bahia de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e o Cabinho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os três quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com duas estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acaba por aqui. A história está em movimento. E nós também.